Olá, meus amigos e minhas amigas. No programa anterior, nós falamos sobre a importância que a comunidade acadêmica terá no nosso governo, com sua energia, sua experiência e sua disposição. No programa de hoje, o meu companheiro de chapa, Dr. Fernando Tremura, tem um importante testemunho sobre o momento político dramático que o nosso país atravessa. Acompanhe! Eu vou de Wagner, eu vou prefeito de todos, voto 65.